Evento da Rigon, 32 anos aqui no Grand Palace em Passo Fundo. Vou mostrar um pouquinho da estrutura aqui no background, né? A estrutura aí dos bastidores pra vocês. Aqui, equipamento dos telões aí, né? Tem mesa auxiliar de som aqui, estabilizador de câmera. A estrutura muito grande aqui. Vou entrar no palco, tá? Na hora do intervalo aqui, né? Tem três telões aqui e mais dois externos lá nas pontas pra o pessoal que tá assistindo poder ver a apresentação. E aqui, pra quem tá fazendo a apresentação, tem duas televisões aí. O pessoal colocou, né? Com caixa de som aqui também pro apresentador, pro palestrante poder se ouvir e ver também o que ele tá passando ali na tela, né? Por isso que ele não fica todo momento olhando pra trás, né? Ele fica olhando pra frente, olhando pra essas telas. Aí fica fácil, né? E o público fica olhando aqui pros painéis do fundo. Lá tá o cidadão. Deixa eu pegar aqui, ó. Mostrar um pouquinho aqui da estrutura aqui dos computadores e tal aí, né? O pessoal já tá preparando aqui a apresentação que tá chegando aí, ó. Tem que ter todo um cuidado, né? Porque são vários palestrantes aí com diversos assuntos. Cada um traz o seu conteúdo, o seu material, né? Aqui tem mais uma mesa de som, aqui que o companheiro aqui tá cuidando também, né? Esse equipamento o que que faz aqui? Esse aqui tá desligado. Esse aqui é só pra amanhã. Amanhã? Isso, pra ir pro show. Ah, vai ter pro show daí. Isso. É som? É som. É mesa de som aqui, então é? Aí eu vejo o município, o carro tá passando a frente, pra andar na frente. Ah, isso aqui é a mesa de retorno aqui dos músicos, então. Tá, então esse aqui vai ser usado amanhã pro show. Vai ter show de quem aqui? Humberto e Ronaldo, né? Então é uma estrutura bem grande aí, o pessoal tem uma exigência também com relação a equipamento. Então essa mesa aqui é só pro retorno dos músicos que vão tá no palco amanhã aqui, tá? Vamos descer aqui pra mostrar mais um pouquinho pra vocês da estrutura que o pessoal montou. Olha, de caixa de som aqui, né? Olha só quanto equipamento que o pessoal trouxe aqui pro Grão Palazzo. Tá bonito, né? Tá bacana aqui o espaço, cafeteiras aqui, o pessoal tá servindo cafezinho, água mineral com gás, água mineral sem gás. Olha a sonzeira aí, né? Isso aqui tudo pro show aí, né? Então os palestrantes estão aí, né? Fazendo essas apresentações. Tem essa passarela aqui também, ó, que foi montada aqui, né? Dá mais conexão com o público aí. Muito bonito. Tudo tá bacana. Câmeras aqui, né? Ultra modernas também. Pra filmar. Tem uma lá na frente, né? E essa aqui também pra filmar o palestrante e aparecer a imagem dele nos telões aí. Pra ficar mais próximo do público também. O pessoal que senta lá no fundo, por exemplo, tem essa dificuldade de ver o rosto do palestrante. Então as câmeras trazem essa possibilidade. Aqui a mesa de luzes, né? Aqui também o comando aí da parte de som e luz. Aqui a mesa de som principal. Tá mandando som pra frente. O pessoal conversando aí, né? Conversando os dois aqui. O mesário daqui com o mesário de lá. Pelo sistema interno deles aqui, né? E tá aí, né? Uma baita estrutura que o pessoal trouxe pra cá. Tem um canhão de luz aqui também, né? Um canhão aí pra focar no rosto do... É, beleza. O que é esse equipamento aqui? O que é esse equipamento aqui? Esse luz. Ah, só pra comando de luz. Toda digital também. As duas são luz aqui, né? Então, essa aqui mais moderna. Não tinha visto esse padrão de mesa aqui. Tá bem top também, né? Tá aí, olha. Tá de parabéns aí a Rigon, né? Que trouxe uma gigantesca estrutura de som, luz, né? Toda a parte de imagens também aqui pra o evento dos 32 anos aqui no Grão Palácio. O Grão Palácio que é uma coisa linda de ver, né? Olha a iluminação, rebaixo de gesso. Tem o mezanino ali, os lustres maravilhosos. Tem essa decoração aqui que parece ser de galhos secos, né? Que dá todo um colorido especial aí, ó. E tá lotado, né? Tem muita gente de todos os lados aí do Brasil. Deixa eu mostrar aqui no fundo também. No intervalo agora o pessoal se reúne aqui pra ver a... A parte de produtos, de urnas, né? Funerárias aqui pra... Pra também mostrar lançamentos, novas cores, novas tendências. Tudo com iluminação especial, né? Tudo com um canhão de luz em cima das urnas aqui. Pra ficar uma demonstração legal. Aí as novas tendências, novas cores. A arquitetura nova aí. E... Tudo muito bonito, tudo muito bem construído aqui. Pra encher os olhos de quem tá hoje, nesse primeiro dia aí do evento da Rigon, né? Aqui também uma urna lançamento, inclusive com uma manequinha aqui, né? Mostrando como é que fica, né? Uma urna bem detalhada. Gostei de ver esse trabalho fantástico aí do pessoal, né? Aqui pro fundo tem mais... Tem mais opções aqui, né? Opções mais simples. Todo... O staff da Rigon aqui também, né? O chefe tá por ali. O chefe que atende nós lá em Ibirubá. Tá vendendo, tá? Atendendo a clientela. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. O pessoal também mostrando aí algumas urnas PET aqui. Deixa eu chegar mais perto um pouquinho. Olha só, né? Cremação PET. Depois você pode trazer, então, as cinzas dentro das urlinhas aqui, né? Também tendências aqui que estão sendo apresentadas. Aí o pessoal tá apresentando aqui pros interessados, né? Aqui tem o livro Histórias de Vida Importam, né? Que é do Leonardo Rigon e do Leomar Bem. Do Leandro Rigon, perdão. Do Leomar. Aqui tem mais demonstração de produtos. Aqui a esposa do seu Lírio. Tudo bem com a senhora? Gostou do evento, tá legal? Gostei muito. Pra mim foi uma surpresa. E os filhos estão... Estão de parabéns, os filhos. Parabéns mesmo. Que legal. Eu achei também muito bem montado. Tudo muito bonito, né? Estou organizado, né? Acho que é o mais bonito até hoje de todos, né? É, sim. Legal, obrigado. Um abraço pra senhora, viu? Parabéns também. Aqui tem os óculos VEGA. Eu não sei o que o pessoal tá olhando aqui. Depois eu vou descobrir, né? Mas eles estão aqui dentro de um ambiente de realidade virtual, ó. E olhando, observando, né? O Clisma tá aqui. Clisma, o que o pessoal tá... O que o pessoal tá mostrando aí, Clisma? Opa, tá. Tô um minuto. Tá com controle na mão aí? Tô controlando aí o que eles estão assistindo aí. É uma funerária? É, é um modelo. Um modelo nosso. Ah, é um modelo de funerária aqui. Tipo essa que tá passando aqui no telão. É um modelo de funerária que você vai andando e vai observando os detalhes, né? Isso que o óculos de realidade virtual tá mostrando aqui. O pessoal tá aí, ó. Usando esse equipamento aí pra... Ter uma experiência operativa, né? Tá aí, gente. Um pouquinho, né? Aqui a Copa, então. Toda a parte de bebes, comes aí. E lá embaixo, vou levar vocês lá pra baixo, aproveitar esse vídeo aqui. Vou dar uma pausa e vou seguir lá de baixo, então, mostrando os expositores. Olha, aqui é o salão principal e pra sair aqui tem uma passarela cheia de luzes aqui que a gente parece que tá entrando aí num mundo de terceira dimensão, sei lá. Como é que a gente poderia exemplificar isso aqui. Como é que a gente poderia exemplificar isso aqui? Muito bonito, né? Parece infinita, né? Olha, olha pra baixo, parece que ela vai até o centro da terra. Bom, aqui tá o outro ambiente, né? Com mais expositores, né? Cada um trouxe aí alguma coisa pra mostrar aqui pros visitantes, tá? Tem a Genealógica aqui, tem o pessoal aqui da Adial também, né? Solução em transmissão de velórios ao vivo. A Genealógica é o QR Code, né? Que o pessoal também trouxe aqui. Tem aqui a Fapan, né? Que é a empresa, então, aí, que tem essa parceria de longa data muito forte, fortalecida com a Rigon, mostrando aí todas as opções, né? Com relação a roupas masculinas, femininas, novas tendências também, né? Um novo jeito de mostrar roupas também a gente vê aqui, né? Como se fosse uma boutique mesmo, o Piri tá aqui, né? Tá aí, esposa, tudo bem? Como é que é o teu nome mesmo? Vanúcia. Vanúcia, né? A esposa do nosso representante lá. É uma nova tendência de mostrar roupas aqui, né, Vanúcia? Que vocês estão apresentando, né? É como se fosse uma boutique mesmo. Acho que tá cada dia aparecendo mais, né? É. O que a gente pensa em apresentar melhor o produto pro cliente, né? Dá a opção, que infelizmente nesse ano ali a gente tinha muito pouca opção de roupas, de algo diferenciado, mais jovem também. Então a gente criou esse sistema. Ah, vocês têm coisas mais jovens agora. Me mostra uma roupa assim, tipo, mais jovem pra homem. Pra mulher. É uma dificuldade que a gente tinha mesmo, né? Exatamente. Esse é um terno que ele é slim. Ah, um terno slim, tipo pra um rapaz de 30 anos, 35. Rapaz mais jovem, né? Ele tem toda uma modelagem mais jovem, né? De detalhes aqui, né? Muito bonito. E sendo diferenciado também. Aqui um terninho também, né? Ah, é que um terninho feminino também. Pra mulher ainda tem essa dificuldade, né, Vanúcia? De achar uma roupa, tipo assim, pra uma menina de 25, 30 anos. Mas a gente já criou alguma coisa diferenciada, tipo uma calça jeans, né? É claro que facilita pra um pano com bastante estresse, pra vestido e tudo mais. Mas a presença, tipo, numa calça jeans, com uma camisa mais jovem também, pra ser bonito, né? Bacana. E o pessoal tá se derretendo aí nas novidades, né? Graças a Deus, né? O pessoal tá entendendo que é uma tendência que veio pra contribuir muito. E satisfazer cada vez mais o que ele, né? Satisfazer, que eu digo, dar opções, né? Exatamente, pra poder a gente ter opções e a pessoa sair dali certa que deu aquilo melhor que ela poderia dar. Obrigado, Vanúcia. Um abraço. A esposa do Jefe, a Vanúcia, né? Irmã, inclusive, do Leandro e do Leonardo. Aqui tem coroas, né, gente? Coroas artificiais aí pra quem vende. Lá na região do Alto Jacui vende bastante coroas artificiais. Então, o pessoal tem cada vez mais trazido flores aí, né? Que ficam muito próximas aí, né? Você olhando aqui, quase sente que é uma flor natural, né? E os mantos também, né? Toda essa opção de mantos aqui que o pessoal trouxe, né? Mantos sem flores ou somente com rosas aqui. Tem outros modelos aqui mais coloridos, azul, cor de rosa, né? Flores mais neutras, né? Tudo o pessoal tá olhando, né? Sempre tem alguém olhando, escolhendo, dando uma olhadinha. Conjunto Trento, Caravaggio Acessórios. Isso aqui tá fazendo sucesso também. A gente sabe do trabalho do Leandro, né? Da Caravaggio, lá de Carlos Barbosa, né? Sempre buscando inovação. Então, trouxe pra cá também. Tá aí esse conjunto maravilhoso, né? Pra quem quiser também mudar um pouquinho a sua capela mortuária. O pessoal da Tanarte tá aqui também com opções. E o que há de mais moderno na parte de tanatopraxia e preparação, né? As meninas tão aí também tirando dúvidas, passando valores, cotações, né? O que que a gente tem mais aqui? Deixa eu ver aqui nessa mesa. Tem umas urnas aqui, né? A gente tem aqui também o pessoal da Evolution, tecnologia funerária, né? Um abraço. Boas vendas aí pra vocês também, né? Mostrando essas opções aqui, né? Placas, urnas, né? Pra você colocar cinzas. Também o pessoal aí olhando, acompanhando, né? Tirando dúvidas. Então, é muita inovação. É muita coisa diferente, né? Gold System aqui. O que que a gente tem aqui da Gold System? O pessoal aqui que traz algumas soluções aí de administração inteligente, né? Módulos de cemitério, plano funeral, funerário. É, basicamente, são programas, né? Programas que ajudam aí o administrador a ter o maior controle, né? Gold System. Aqui eu falei do Leandro, da Caravaggio, né? O homem tá sempre aqui atendendo e mostrando, né? Porque é muita gente que vem buscar esses produtos da Caravaggio, né? E a cada vez que a gente encontra o Leandro e vê os produtos dele aqui, a gente percebe que houve uma evolução também na construção, na arquitetura, nas opções e na qualidade do que ele tá oferecendo, tá? Aqui a famosa chuva de pétalas. Ô, quem não quer uma chuva de pétalas aí na sua capela, né? Então, aqui, todas as opções também. O pessoal tá aí, tá? Tentando negociar, fazer uma compra, né? Aqui já tem uma em nome da funerária São José, um conjunto também que o Leandro trouxe. É, muito bonito aí. Depois eu passo aí, Leandro, pra gente bater um papo, tá? Tá aí o Leandro envolvido aí com os atendimentos, tá? Bom, essa é a parte de cima. Eu vou pra baixo lá, que tem mais coisa lá embaixo, ó. Tem mais coisa acontecendo lá embaixo, então eu vou pra lá agora dar um giro com vocês. Bom, pessoal, descendo as escadas aqui, né? A gente tem a Memorial Inteligente Eterno, também com a sua estrutura aqui no primeiro pavimento do evento da Rigon. Bastante interessados aqui também, né? O pessoal vindo aí, tirar dúvidas, né? Negociar. Eterno Memorial Inteligente. Aqui tem o banner da Rigon também, o pessoal vai tirando fotos aí, né? Deixa eu girar aqui, então. Começar aqui nessa ponta, mostrando a Invol. A Invol, que traz uma solução aqui de preenchimento de urnas, né? O pessoal também tá explicando como é que funciona esse produto aqui, né? Um conceito novo aí em tecnologia que reduz custos operacionais, traz segurança, agilidade, confiança aí nos atendimentos, tá? É esse plástico aqui, né? Que envolve a urna, então. E que é uma coisa ecologicamente também muito utilizada, né? Muito correta aí. Aqui a gente tem, deixa eu ver o pessoal, da Castiçais Arassatuba. tradicional também, Castiçais Arassatuba, sempre presente em todas as feiras, né? Em todos os eventos aí a nível de setor funerário. Também trazendo a sua linha, né? Muito bem acabada. Essa câmara ardente inteira aqui com madeira, né? Trazendo aí esse toque mais refinado, né? Um toque diferenciado aí pra quem quer uma capela. Tem aí o destaque pra essas televisões, as imagens que ficam girando, né? As telas são embutidas dentro dessa estrutura e fica girando imagem ali conforme a família desejava. Então, é uma coisa bem moderna. E aqui os tradicionais, né? Os castiçais aí de capelas, né? Da gente levar aí no velório do interior, aquela coisa toda, né? E finalizando aqui, gente, né? Eu tenho também o pessoal da Terra Nova aqui que tá expondo o grupo Terra Nova, né? Pra cemitérios, né? O pessoal da Atena com os veículos funerários, né? Tudo bem, pessoal da Atena? Como é que tá, seu Carlos? Tudo bem? Que bonita gravata, hein? Obrigado, querido. Muito bonita, né? Um abraço. Ex-presidente Carlos Graff aqui do SESF. O que a gente tem aqui nesse lado? Deixa eu ver quadros muito bonitos aqui. Que coisa linda, né? Quadros maravilhosos aqui que o pessoal trouxe. Eu acho que é a Alê Zanonato. É o artista plástico aqui que eu tô vendo aqui nesse material em cima da mesa. Alê Zanonato, tá? O artista, então, que trouxe essas obras de arte aqui. E... O Alê? Isso. Tudo bem? Só agradecer aí. O senhor trouxe belíssimas obras aqui, né? Obrigado. Primeira vez que a gente tem contato com isso aqui. Muito bonito. Muito obrigado. Estão à venda, claro. Estão. Estão todos à venda. Que bom, né? E o senhor já... Muito desinteressado, certamente. É, a gente tá fazendo contatos aqui. Que bom. A senhora é da onde? Sarandim. Sarandim. Isso. E pertinho. Pertinho. Poxa. Que bom saber. Temos um artista aí conceituado. Obrigado, viu, seu Alê? Obrigado. Bom, aqui a gente tem a Cavalete, né? Que tem aí essa solução em poltronas, pra capelas, em cadeiras, né? Cavalete é direitinho. A gente sabe que é uma empresa super conceituada também, né? Fala em cadeira, fala em poltrona, fala nessa área de escritório, nessa área de capela, o pessoal da Cavalete aqui, né? Obrigado também pela presença, viu, povo? E aqui o pessoal da Brooker, né? Com os fornos de cremação, tá? A Brooker aí a gente conhece, sabe que é uma empresa que atende, né? A nível de Brasil. O Rolandinho tá aqui da Brooker. Tudo bem, Rolandinho? Tudo bem? Seja bem-vindo, Passos Fundos. Tá gostando do evento? Evento maravilhoso, lugar maravilhoso. Parabéns aí a toda a equipe da Ripon. Muito satisfeito de estar aqui com a Brooker. Parabéns realmente. O evento foi emprestigiado. Legal, obrigado. Grande Rolandinho aí. Aqui alguns acessórios, pessoal, né? De se colocar também, né? Em cima das urnas, enfim, fazer uma decoração, tá? Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Vou lá pra fora mostrar os carros, carros que são sempre bastante visitados, né? A parte automotiva, porque todo mundo quer um carro bonito, todo mundo quer andar aí com o modelo da última geração. E quem tá aqui com essas maravilhas é o Jason, lá de Santa Rosa. Santa Rosa pro mundo, o homem que vai dominar o planeta, né? Se deixar, ele vai tomar conta, né? Vai ter carro funerário espalhado no mundo inteiro. E o Jason trouxe vários carros aqui. E uma queridinha que todo mundo quer é a Peugeot. Ou a Citroën de Amp. Ou a Citroën de Amp. Que na verdade é o mesmo carro. É 16 por litro no diesel, 3 lugares na frente. É a sensação do momento. Dirige com carteira B. Carteira B. É a queridinha do momento. Hoje tá 140 a caminhonete, mais a transformação. Não, não. Ela teve uma alteração. Ela foi hoje pra 166. O carro e mais a transformação. 166, então tá na hora de comprar porque ela tá só subindo, né? Uma vez era 119, já tá em 166. Essa aqui é da Kist. Pessoal, né? Pra vocês verem aí que tá todo mundo comprando as famosas Peugeot ou Citroën. Porque é diesel, né? Três lugares. Faz aí até 16, 17 quilômetros no litro de óleo diesel. E certamente é uma economia pra quem vai fazer translato. Aqui tem outra queridinha, né? Do povo, que é a Fiat Strada. A nova, né? Modelo novo. A famosíssima aí, né? Quem nunca, né? Uma Saveiro. Também pau pra toda obra, né? Essa aqui vai pro pessoal da Fornec. Tá? Essa aqui é do pessoal do grupo Bom Pastor. E aqui em vida funerária também com uma Saveiro. Tá? Então esses foram os carros que o Jason trouxe pra cá. E estão expostos aqui, né? Com esse acabamento excelente, né? Sempre o Jason com as ideias dele aí. Fazendo aqueles desenhos bonitos, né? E certamente o pessoal gostando e adquirindo os carros aí, né? Acabamento por dentro aqui também. Iluminação. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá? Tá funcionando a iluminação. Tá aí a iluminação dessa Saveiro. E aqui mostrando que cabem duas urnas, né? Na Fiat Strada também. Ah, gente. Fornec ali também. Então, essa é a nossa voltinha aí pelo evento Urnas Rigon. 32 anos que acontece hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira, no Grand Palazzo. Aqui em Passo Fundo. Essa estrutura magnífica, né? Digna aí de grandes eventos. E tá de parabéns aqui o grupo Rigon, né? Com esse baita evento. Grand Palazzo. Eu vou dar um zoom lá na placa. Fica aqui em Passo Fundo, então. As margens da IRS. Tá aí, meus amigos. Voltamos a qualquer momento aí com mais informações. Deixa eu mandar um abraço aqui. Agora eu vi os meus diretores aqui. O Maicon e também o Claunei Stepaniak. Viz-presidente do CESP. Tudo bem, Claunei? Tudo bom. Gostou do evento aí, Claunei? Maravilhoso. Tá aqui. Parabéns aí. A família Rigon, o grupo todo. Então, parabéns. Belas palestras. Belos exemplos. Belas histórias. Muita motivação. Eu acho que é uma força muito grande que estão dando pros segmentos. Pra as pessoas se motivarem. E pra atitude, né? A palavra aqui hoje foi atitude. Bonita gravata, viu, vice-presidente? Maicon, a gente vê como o segmento gaúcho, né? Do segmento funerário gaúcho é forte, né, cara? Sim, sim, Andrei. O evento tá magnífico, né? Bastante colegas do Rio Grande do Sul, do Brasil todo aqui. Pessoal do Nordeste, pessoal de São Paulo. Participando também, né? Isso nos motiva, nos deixa orgulhosos, né? De participar do setor funerário, né? E que nem o Claunei falou, né? A palavra hoje do dia aqui é atitude, né? Mudar. Isso nos deixa muito contente, né? A gente participar de eventos, reencontrar os amigos. E nós poder ter a atitude de mudar. Verdade, né? O pessoal ficou dois anos aí com essa pandemia e agora tá na hora de botar os planos em ação. Isso aí, botar os planos em ação. Isso aí, Andrei. Maravilha. Tá certo. Eu vou dar um tchau pra vocês e nós voltamos aí a qualquer momento com mais destaques. Obrigado, gente. Andrei Grave, aqui de Passo Fundo. Eu vou dar um tchau pra vocês.